Ai, Zé Dentinho, é muito, mas muito importante mesmo se cuidar, viu? Ah, com certeza, Si! Agora eu sei disso mais do que ninguém! Depois de ter a lesão de cárie, você não pode mais relaxar! Senão, os bichinhos vão voltar a fazer outra casinha dentro do seu dente, hein? Eca! Nunca mais! É por isso que você tá me ensinando a escovar direitinho, né, Si? Isso mesmo, Zé Dentinho! Dentista musical! Vocês estão aqui! Quem, Si? Zé Dentinho, os nossos amigos na internet! Agora eles estão sempre com a gente! Oi, pessoal! Aproveita para deixar aqui nos comentários o seu nome e o que você mais gosta de fazer nas horas vagas! Além de ir ao dentista, né? Ah, Si! Mostra para eles o que você estava me ensinando! Isso mesmo, Zé Dentinho! Galerinha, eu estava aqui conversando sobre a importância da escovação. E também quero aproveitar e mostrar alguns truques para vocês! Então, a gente vai comer! Oi? Hã? Roteirista, mudaram o elenco dessa série? Vamos lá! Em primeiro lugar, o quanto de pasta de dente você deve colocar na sua escova? O ideal é o equivalente a um grão de ervilha! Segunda dica, a cabeça da escova deve ser pequena e as cerdas muito macias, senão vai incomodar a gengiva! Então, vamos lá! Vamos escovar os dentes! A gente começa fazendo movimentos circulares em todos os dentes, da frente e os dentes de trás também, pela parte de fora dos dentes e pela parte de dentro dos dentes. Depois de fazer os movimentos circulares de escovação, a gente não pode esquecer da região que nós mastigamos o alimento. Essa região, a gente faz um movimento de vai e vem. Assim, ó! Faz até o barulho de um trenzinho. Depois disso, a gente não pode esquecer de outra parte muito importante da boca, a língua! Não pode esquecer de escovar a língua, porque lá ficam muitas bactérias fedorentas! Olha só! Feita toda a escovação, não vale esquecer do fio dental, hein? Mas isso fica pra um outro episódio! Toque, toque! Quem é? A raposa mais amada do YouTube! E também é notícia! O que é? Não é o Fluffy? É a raposa Terezinha, Zé Dentinho! Você não sabia que era eu? Claro que sim, raposa Terezinha! Você com certeza é a raposa mais amada de todo o YouTube! Vamos brincar? Vamos! Tchau, sim! Divirtam-se! Mas tomem cuidado para não se machucar! Como vai, Majuca? Oi, doutora Simone! Alguma novidade? Tenho dois pacientes muito especiais aqui na recepção! Quem são? Acho que você vai gostar dessa visita, hein? Quem são? Calma, meninos! A Majuca sempre quer fazer um suspense, né? Majuca, amiga, sua louca! Meninos! Mãe! Meus amores, o que vocês vieram fazer aqui? A gente veio se consultar e te dar um abraço! Sei, sei! Já entendi! Vocês vieram visitar um lugar especial, né? Então vocês já sabem como funciona o consultório da dentista musical! Claro! Quando a gente canta, dança e se diverte! Tudo fica melhor! E a nossa imaginação nos leva longe! Alô? Já estava esperando a hora! Me diz, você também não ama entrar no consultório mágico da C? Então se prepare! Porque você pode conhecer pessoalmente e participar do canal da Dentista Musical! Segue o perfil nas outras redes sociais e fica ligadinho no canal da Dentista Musical! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Dentista Musical! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.